Oi pessoal, eu sou a Laila, eu sou da Dry Leves e eu tenho uma dica ótima para passar para você sobre mais um lançamento da empresa. Olha só, esse daqui é o Dry Full. Ele é um hidrofugante base água para a gente trabalhar tanto tijolo, bloco, concreto, qualquer superfície que tenha absorção. Só que com um diferencial enorme, maravilhoso. Seguinte, eu vou trabalhar com ele mantendo 100% o aspecto natural de onde a gente fez a impermeabilização. E conservando também o aspecto lotus, que é o efeito gota. Vem cá pessoal, olha isso aqui. Dois exemplos básicos para a gente trabalhar. O tijolo de barro e a telha cerâmica. Para a gente acompanhar a diferença de aplicação com o Dry Full e sem o Dry Full. A gente pode ser um pouquinho mais ousado também, porque a gente sabe que quando a chuva vem ela judia mesmo. Olha isso e olha a impermeabilidade que o Dry Full proporciona. A água simplesmente escorre, ela nem para em cima do tijolo. Agora a gente vai testar.